Como medir a sua janela para você instalar uma persiana rolo na parede? E a primeira etapa, você vai precisar de alguns objetos importantes. Você vai precisar de uma crena, um caderninho de notas e um lápis ou uma caneta para você anotar a largura e a altura da tua janela. Segunda etapa, agora a gente vai tirar as medidas dessa janela. Na largura, ela tem 1 metro e aqui de altura, ela tem 1,80. Agora, na terceira etapa, nós vamos incluir os adicionais. Nós sempre sugerimos que sejam adicionados entre 10 a 15 centímetros em cada lado da tua janela. E em cima e embaixo, segue o mesmo esquema. 10 a 15 centímetros a mais em cima, 10 ou 15 centímetros na parte de baixo. Em resumo, a largura tem 1, com os adicionais 10 centímetros de cada lado, fica com 1,20. E na altura, fica 1,80 com mais 10 em cima, 10 embaixo, 2 metros. Com esses acréscimos, você já consegue fazer o seu pedido aqui no site. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, chama a gente no atendimento e nosso time de especialistas vai te ajudar.